No terceiro bloco, um bate-papo com a diretora da Coesa, Rosa Morisson, que vai falar da tradicional, é, e bota tradição nisso, né? 42ª Rancherada da Coesa, que acontecerá neste fim de semana, sábado e domingo, no estacionamento do Teatro Trianon. Posso dizer, Rosa, está tudo pronto? Está quase, quase tudo pronto. Mas me diz, é tradição, né? É, realmente, Ronaldinho, tradição, 42 anos, não são 42 dias nem 42 meses, né? É, não fala não, não fala não. É, realmente é uma tradição. E eu lembro, lembro muito bem, já participei dos júrios, né, nas festas da Alzira Vargas. É, que foi onde iniciamos, né? Iniciou lá, né? É, a primeira Rancherada foi em 1978. Olha isso aí, gente. Na primeira Rancherada. E, quer dizer, e o bacana, né, fundamental e importante, né, é o evento em si, a animação, né, e também a causinha, ajudar várias obras, né? Várias, é, várias entidades, né, fazendo com essa renda, né, que cada uma vai ter, que elas consigam, né, dar prosseguimento aos trabalhos sociais de cada um, cada uma com a sua clientela, né? O Rosa, em torno de quantas barracas, porque normalmente cada barraca é uma entidade. É uma entidade. Nós estamos estando com 34 barracas. 34? 34. Olha. Nós voltamos pro Trianon, né? Sim, sim. Que estava no... No Cepop, atualmente, mas a dificuldade lá é distante. A estrutura é maravilhosa, mas em compensação, transporte a gente não tem. Entendi. Então, muito difícil, porque a nossa clientela precisa de transporte. Entendi, entendi. Entendeu? E o estacionamento já aconteceu, né? Acho que umas duas ou três. Já, não, já, cinco vezes. Cinco vezes, né? Se eu não me falo a memória, cinco vezes. É, e o espaço legal, né? Legal, é, nós tivemos. Né, e bem central, né? Realmente, ali também foi muito... E é mais central, é central. Sim, sim, sim. Quem desce no centro pode ir a pé. Sim, sim. Pra chegar, quem desce na 28, então vai ajudar muito o pessoal da Baixada, Entendi, entendi. Porque vem nas vãs, né? Porque o ônibus tá meio difícil, mas tem as vãs. Ok. A gente mudou pra ali, pra realmente, porque lá a distância tava muito grande pra nossa clientela. Certo. Então, quer dizer, neste fim de semana, que é sábado e domingo, a partir das 18 horas, de 18 às meia-noite. É. Então, quer dizer, concurso de rainha e princesas, quadrilha junina, comidas típicas, música e rifas. Rifas. Falando dos grandes, vamos dizer, shows, né? No sábado, às 22 horas, é grupo de bobeira. De bobeira, é de bobeira. Isso. No sábado, às 22 horas. E no domingo, às 21h30, a banda Catucaí. Catucaí. Ótimo. Que é um forró, né? É, é um forró. Ah, é um forró. É. Uma banda, uma linha, né, sertaneja, né? Sertaneja, é isso mesmo. Aí se colocou pra domingo e no sábado o grupo de bobeira. Então, gente, esse final de semana, se você está de bobeira, não tem uma programação, quer curtir uma festa junina, quer curtir uma energia, uma astral e também ajudar. Ajudar. Importante também. Isso é muito importante. É o espírito de solidariedade, né? É, isso é muito importante. Ajudar as entidades. Perfeito. Então, já sabe, 42ª rancheirada da Coisa. Meu amor, beijo e parabéns pelo belíssimo trabalho à frente, né, da Coisa. Nessa divulgação pra gente aí. Nada que isso. E contamos com a presença de vocês. Lógico, lógico. Muito obrigada. Passo a passo, sempre de portas abertas. Tá bom, muito obrigada. Um beijo grande. Tá, obrigada. Vamos aos comerciais e depois nós temos outro convidado no estúdio, o Dudu Azevedo, que vai dar detalhes do super show de Marcelo Falcão, neste sábado, no Rancho da Ilha. É rapidinho. Música